Olá, meu nome é Yara Selly, professora de língua portuguesa da loja do Concurseiro e nós estamos aqui com uma dica imbatível para quem vai fazer o concurso de Araguaína, ok? Olha, nós selecionamos para vocês algumas questõezinhas sobre classes de palavras, tá? Classes de palavras é morfologia, emprego de classes de palavras. Dentro pode cair também o processo das relações sintáticas, está no fundo, no fundo, é morfocintase, morfologia, classes de palavras. Vamos ver como é que ela já cobrou? Olha só, essa questão aqui é uma questão, tá? Em que ela marca a palavra e pede a classe. Qual é o problema que você pode ter? Ah, eu vou decorar, eu vou adivinhar. Não, não existe isso, tá? A palavra é o que é dentro de contexto, tá? E o contexto pode fazer com que a palavra mude de classe gramatical. Então, como é que você vai analisar? Verificando a quem a palavra se refere. É a famosa diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Por exemplo, se eu estiver com a minha mãe, eu sou filha, mas se eu estiver com a minha avó, eu sou neta. Então, está mudando a minha classe conforme muda o meu relacionamento com outra pessoa. É a mesma coisa. A palavra, ela tem uma classificação dependendo da relação dela com outra palavra. Se eu, por exemplo, estiver com a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora, aí eu sou mãe. Então, a minha classe vai mudando das palavras também. Olha o que você tem aqui. São demasiado pobres os nossos ricos, tá? A gente tem duas dicas para te dar. Uma, do olho. Repara que essa palavra ficou no singular, embora todo o resto esteja no plural. É uma dica, é uma dica, tá? Mas outra coisa é perceber a quem essa palavra se refere. Demasiado, tá ou não tá se referindo a pobres, né? Intensificando um adjetivo. Você sabe quem se refere a um adjetivo? Não? Então, deixa eu te dar essa diquinha aqui. Olha só. Palavras adjetivas são palavras que se referem a um substantivo. É. Então, assim, quem se refere a um substantivo? É o artigo, é o numeral, é o pronome e é o adjetivo. E essas palavras, elas são variáveis. Essas palavras, elas são variáveis. Significa que elas concordam com esse substantivo. Então, por exemplo, pobres. Se eu digo, é, os jogadores são pobres. Esse pobres é um adjetivo caracterizando os jogadores, tá? Em oposição às palavras adjetivas, existem as palavras adverbiais. Existem os advérbios, tá? E qual é a observação? É que advérbio nunca se refere a um substantivo. Nunca. Então, olha só a principal diferença. As palavras adjetivas se referem a um substantivo. O advérbio, ele nunca se refere a um substantivo. Ele se refere a um verbo, ele se refere a um adjetivo, ele se refere a um advérbio e ele é uma palavra invariável. Todo o resto passa plural, mas ele continua no singular, tá? Vamos mostrar que existem palavras com a mesma cara. Vou mostrar logo do outro lado aqui, ó. Palavras com a mesma cara, tá? Mas que tem classificações diferentes, ó. Vou dar um exemplo do muito, ó. Eu sei que você decorou que o muito é advérbio, né? Sinto muito dizer que ele pode não ser, tá? O que você tem bem aqui, ó. Mário comeu muito bolo. Se eu disser Mário comeu muito bolo, esse muito está se referindo a bolo, que é um substantivo. Inclusive, se eu trocasse bolo por salgadinhos, ficaria assim, ó. Mário comeu muitos salgadinhos. Esse muito passaria por plural, não é coisa de advérbio, não. Esse muito, na verdade, é uma palavra adjetiva. É. Especificamente, ele indica uma quantidade indefinida de bolo. Então, ele é especificamente um pronome indefinido. Ele não é advérbio, não. Esse muito aqui, ele não é advérbio. Advérbio não se refere a substantivo. Advérbio se refere a verbo, se refere a adjetivo ou se refere a outro advérbio, tá? E o que você tem aqui, ó. Por exemplo, Mário comeu muito bolo é diferente de dizer Mário comeu muito. Quando eu digo Mário comeu muito, esse muito está se referindo ao verbo comeu. Não tem substantivo a quem ele se refira aqui. Esse muito, sim, ele é um advérbio. E, nesse caso, ele se refere a comer. Eu poderia dizer também que Mário é muito chato. E aí, esse muito estaria se referindo a chato, que é um adjetivo. E aí, ó, quem acompanha um adjetivo é sempre um advérbio. E fica sempre invariável. Mesmo que eu passasse a frase toda para o plural, muito continuaria no singular. Eu teria assim, os meninos são muito chatos. Os meninos são chatos. Os meninos são chatos. Os meninos são chatos. Quando eu coloco uma palavra para intensificar um adjetivo, essa palavra é adverbial. Pois é, é levando isso em conta que a gente vai analisar essa questão. Olha só. Se você prestar bem atenção aqui, ó. Vamos abrir um espacinho, tá? Você vai ter isso aqui, ó. São demasiado pobres. Esse demasiado tá ou não tá intensificando pobres? Eu poderia trocar por muito. Eu poderia dizer são muito pobres, ó. Esse demasiado é igualzinho a muito, ó. Ao muito que nós acabamos de usar. São muito pobres. Essa palavra é o que é porque ela acompanha pobres, ó. Só pra lembrar. Pobres aqui é um adjetivo, né? E aí, lembrando vocês, quem se refere a um adjetivo é sempre um advérbio. E o advérbio, ele é palavra invariável, tá? Justamente porque ele é palavra invariável, ó. Tudo está no plural, só essa palavra está no singular. É por isso que a alternativa é a letra C de casa. Ele queria saber qual é a classe, né? Aqui a palavra demasiado pertence. Nesse contexto é um advérbio. Esse demasiado também poderia ser trocado por demasiadamente. O que deixaria claro que é um advérbio, tá? Eu sinto muito. Não é pela forma. Porque genericamente a forma aduído pode ser verbo, pode ser adjetivo. Não é pela forma. É pela palavra a qual ele se refere. Demasiado está no singular, mesmo com todas as palavras estando no plural. Demasiado se refere a um adjetivo. Palavra que se refere a um adjetivo é sempre um advérbio, tá? Demasiado ainda poderia ser trocado por demasiadamente pobres. Intensificando aí essa pobreza, né? Ok? Então fica de olho, tá? A pessoa que quer adivinhar, ela pode acabar errando. Tudo bem? Ai, era só caiu essa. É, mas olha só. Eu tenho pra você uma segunda questãozinha aqui, ó. Tem uma segunda questãozinha. Essa questão aqui, ela é da mesma, ó. Mesma prova, mesma prova, mesma prova, ó. Mesma prova. Ou seja, eu tenho uma mesma prova usando duas questões de morfologia, de classes de palavras. Então, quando ela inventa de usar, você tem que tomar cuidado, tudo bem? Olha só essa questão aqui. São demasiado pobres os nossos ricos. Ela quer saber qual é a classe, tá? De pobres e ricos. Nesse caso, gente, olha, a gente até já sabe de pobres, né? Porque a gente acabou de trabalhar pobres pra trabalhar o demasiado. Mas nesse caso, você só vai saber direitinho colocando na ordem direta. Isso é fundamental, tá? Quando você coloca na ordem direta, fica mais fácil você trabalhar e você mostrar que você entendeu, tá? A organização aqui. É, eu vou te dizer por quê. Numa construção frasal como essa, a primeira coisa que você deveria encontrar é o sujeito. E o que você deveria entender? Que o núcleo do sujeito é um substantivo. É a relação entre a classe de palavras e a função que ele exerce dentro de texto. O que você vai fazer? Você vai marcar o verbo e você vai procurar o sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo. Você vai voltar pro verbo e você vai classificar o verbo. Se o verbo é de ligação, ele pede um predicativo do sujeito, que é sempre uma característica do sujeito. Um adjetivo. Então seria interessante você trabalhar essa relação de ordem. Você colocar na ordem direta. Mas sem esquecer que pobre é o 1, 1, né? E rico é o 2 pra gente ver se tá certinho. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Eu fiz isso aqui, ó. Eu já coloquei na ordem direta, tá? Ordem direta, eu começo a trabalhar com o verbo. Eu começo a trabalhar com o verbo. Os nossos ricos são demasiado pobres. Tá? Então, ó. Se eu vou fazer a análise sintática, eu começo pelo verbo. Tá aqui. O verbo é são. Aí eu pergunto para o verbo quem é o sujeito. Quem são pobres aí? Quem é que são pobres? Os nossos ricos, ó. Os nossos ricos é o sujeito sintaticamente falando. O que é que você tem que relacionar? É que o núcleo do sujeito é uma palavra substantiva. O núcleo do sujeito é uma palavra substantiva. Quem é o núcleo do sujeito? Ricos. Olha só. Seria assim, ó. Os ricos, ó. Os ricos. Os nossos ricos. Ricos aqui, nesse contexto, é um substantivo. Nesse contexto. Entenda. Ricos é adjetivo? É. Mas se eu disser pessoas ricas. Se eu disser homens ricos. Se eu disser meninos ricos. Se eu disser os ricos. Virou um substantivo. Então, ó. Ricos aqui, tá? Que é o dois, ó. Ele está sendo usado como um substantivo. Vou voltar para o verbo, tá? Voltei para o verbo são. Esse verbo são, ele é um verbo de ligação. Verbo de ligação pede um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. É uma característica do sujeito. Ou seja, é um adjetivo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os nossos ricos são pobres. Os ricos são pobres. Os ricos do país são pobres. Os ricos, eles, são pobres. Então, olha só. Pobres aqui é um adjetivo. Então, veja bem. Quando eu coloquei na ordem direta, ficou mais fácil a gente classificar. Então, lá na ordem que ele quer, ó. Pobres que é um, é um adjetivo. E ricos é um substantivo. Ficou mais fácil quando eu organizei, eu trabalhei os processos sintáticos. Levando isso em conta, ó. Pobres adjetivo e ricos substantivo. A alternativa é a letra B de bola, tá? Fica sempre mais fácil se você trabalha na ordem direta. Então, ó. Os ricos são pobres. Os ricos são pobres. Os ricos são pobres. Ok? Bom, o que nós mostramos aqui foram algumas diquinhas que você vai receber se você fizer os nossos cursos, tá? Na loja do Concurseiro, nós temos curso completo para guarda municipal, para assistente técnico administrativo e para professor, em que nós vamos direcionando. Nesses cursos, olha, você tem videoaula, você tem teoria e exercício, você tem apostila e PDF, você tem os vídeos com as aulas dos professores, tá? Para guarda municipal está apenas 239, para assistente técnico administrativo está apenas 244 e para professor, apenas 249. Eu, se fosse você, aproveitava. Aproveitava porque a galera da loja do Concurseiro sabe como a banca cobra e vai direcionar o estudo para que você garanta a sua aprovação. Ok? Aproveita as nossas dicas, tá? O que nós mostramos aqui foram duas questões de morfologia, classes de palavras, para que você perceba como é que a banca cobra. Isso é muito importante. A gente acerta a prova, a gente garante a aprovação, quando a gente sabe como a banca cobra. Faça exercícios, receba mais dicas, segue a gente aqui na loja do Concurseiro. Faz logo o teu curso aqui e garante a tua aprovação. Até as próximas dicas. Até as próximas dicas.